O Lula tá conversando com todo mundo, ponto. Isso é certo, um candidato a presidente da república tem que conversar com todo mundo. Tá fazendo as famosas amarrações, né? Olha, quando eu chegar lá eu vou fazer isso e isso, você concorda? E um grupo muito forte aqui no Brasil é o agronegócio. Ah, esse agronegócio, chega a ser o agro, agro não é pop, água é tudo, agrogolpista. Agrogolpista. Tem muitos plantadores aí, tô falando de plantadores, tô falando de mega fazendeiros. Tem gente que acha que a gente tá falando deles. O cara tem 20, 30 alqueros de terra, 40 alqueros de terra. A gente não tá falando de você, não. Tô falando do agronegócio. Pessoas que tem quilômetros e mais quilômetros de plantação. É com esses aí que o Lula conversou. A conversa foi no advogado do Lula, da Lava Jato, Cristiano Zanin. Ele tá virando um bom articulador político. Ele não só levou o povo do agronegócio pra conversar com o Lula, como levou também o Aloysio Nunes, do PSDB. A conversa no escritório do advogado Cristiano Zanin durou, com o agronegócio, durou 4 horas. E o Lula discutiu temas espinhosos, como invasão de terra. Ô Lula, você tem que falar o que de invasão de terra pra esse povo? Quem invade é eles. A verdade é essa. Você não fica achando que esse agronegócio tá fazendo megas plantações de soja, de milho? Tá fazendo mega plantação em terra legalizada, não? A maioria é terra ilegal. A verdade é essa. A verdade é essa. Esse negócio do agronegócio, falar de invasão, isso é uma hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. O setor do agronegócio é responsável pelo desmatamento do Brasil. A verdade é essa. O setor do agronegócio brasileiro são responsáveis pelo desmatamento do Brasil. Agora, conversar com todo mundo tem que conversar, né? Então, fala pro agronegócio, Lula, o seguinte. Pro agronegócio parar de envenenar a comida que vem pro prato do brasileiro. Parar de usar tanto veneno assim, agrotóxico. O Bolsonaro liberou centenas, dezenas de agrotóxicos aí pras plantações. Então, isso aí precisa acabar. E fala pro agronegócio que já desmataram o tanto que tinha que desmatar. Que é pra parar. Para. Chega. O Brasil não merece. Tamanha destruição. Ah, Elisiago, você tá falando que é o agronegócio que tá destruindo? Você acha que é o cara do MST com a enxada na mão que tá desmatando? Você acha que é o cara de bicicleta que tá colocando fogo na Amazônia? Não é não. Quem coloca fogo na Amazônia, cara, é esse povo aí, ó. Passa de avião e joga veneno sobre toda a floresta. Seca a floresta. Quando ela seca, eles metem fogo. Quando ela pega fogo, eles passam com um trator de corrente. Acaba de derrubar as aves. Depois passa com aqueles mega tratores e faz aquele lindo pasto pra criar gado, pra vender carne pras Europas. E você não vai comer um pedacinho. Na verdade é essa. Lula, converse com todo mundo. Converse com todo mundo. Mas não vai se arreganhando pra todo mundo, não. Porque aqui o Brasil não aguenta, viu? Elisiário, Máximos, com você. Lula tem crédito, mas a gente tem que ficar de olho. Elisiário, Máximos, com você. Se inscreva no meu canal. Não saia daqui sem se inscrever no meu canal. O que você acha disso, hein? Até mais.